Ela é tão fofinha. Acho melhor você não ter feito nada de estranho pra conseguir ela. O dinheiro que eu usei pra comprar ela era limpo. Não tem nada de limpo em comprar ela! Ele não fez nada estranho, né? Quem você acha que eu sou pra falar assim? Nada estranho? Que ser, por favor. Você precisa negar isso mais rápido. Bem, ele me despiu e depois me deu um banho e me pediu em casamento mais tarde. Será que isso conta? Ah, é?